Não saber é muito incômodo para o ego, porque ele gosta de saber tudo e ter razão em tudo. Em realidade, o ego nada sabe, ele simplesmente faz acreditar que sabe. Evite julgar ou criticar, o tal é imparcial nos seus juízos. Não critica ninguém, tem uma compaixão infinita e não conhece a dualidade. Cada vez que você julga alguém, a única coisa que você faz é expressar a sua opinião pessoal. E isso é uma perda de energia, é puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder as suas próprias fraquezas. O sábio tolera tudo sem dizer uma única palavra. Tudo o que o incomoda nos outros é uma projeção do que não venceu em si mesmo. Deixe que cada um resolva os seus problemas e concentre a sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo. Não se defenda. Quando tenta defender-se, está a dar demasiada importância às palavras dos outros. Está a dar mais força à agressão deles. Se aceita não se defender, mostra que as opiniões dos outros não o afetam. Que são simplesmente opiniões e que não necessita de os convencer para ser feliz. O seu silêncio interno o torna impassível. Faça uso regular do silêncio para educar o seu ego, que tem o mau costume de falar o tempo todo. Pratique a arte do não falar. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo do tal. Para o senhor, faça uso geral do silêncio para mostrar atroea logo 2, labil. Amém.